Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Querem justiça! Querem justiça! Querem justiça! Eu queria inicialmente parabenizar a todos vocês, cidadãos e poês, que compareceram, que comparecem na data de hoje para expressar o sentimento de cada um de vocês com relação a atos da atual administração. Como já foi dito, a liberdade de expressão está garantida constitucionalmente, de modo que ao virem aqui expressar seus sentimentos, as suas opiniões, os senhores não estão fazendo nada mais do que demonstrar a cidadania. E por conta disso, eu parabenizo a cada um dos senhores e das senhoras, principalmente pelo caráter ordeiro, pacífico, desta manifestação. Eu gostaria de dizer que é um privilégio estar aqui hoje e poder prestar as informações que dizem respeito ao Ministério Público, no tocante aos anseios dos senhores e das senhoras. Então, eu... a promotoria tem recebido inúmeras denúncias de atos irregulares por parte da atual administração. O Ministério Público não se quedou inerte em nenhum momento. Inclusive, tem dois procedimentos já instaurados por atos de improbidade administrativa, instaurados contra membros da atual gestão e, inclusive, com pedido de afastamento cautelar do atual gestor. A parte que compete ao Ministério Público está sendo rigorosamente feita. Cumpre agora o poder judiciário fazer a sua parte. E é importante essa manifestação para que os senhores sensibilizem o poder judiciário, que precisa tomar conhecimento do que ocorre nas salas de aulas, nas ruas da nossa cidade. Então, seria de bom ao vitre que a doutora Suiane viesse aqui também se manifestar. Porque nós temos dois processos que estão praticamente parados, sem um retorno, sem sequer ter sido iniciada a instrução, processos de alta gravidade, que se trata de desvio de verbas públicas. Nós temos outras investigações em andamento. Existe hoje, para quem não sabe, uma comissão de promotores me auxiliando, porque as denúncias são enormes, são grandes, e eu sozinho não tenho condições, porque tenho que estar acompanhando as audiências, tenho meus atendimentos ao público, tenho outras atividades e não posso me dedicar exclusivamente. Então, eu solicitei a Procuradora-Geral de Justiça que nomeasse dois promotores para me auxiliar, e ela atendeu o meu pedido. Inclusive, eu estou com um deles aqui, estou aguardando o outro que vem de Viçosa, para tomar conhecimento e para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. Então, o que eu gostaria de repassar aos senhores, é que o nosso trabalho, apesar da pequena estrutura, da falta de estrutura, ele está sendo feito de forma imparcial, sem querer atingir grupo político A ou grupo político B. O nosso interesse maior é o recurso público bem distribuído. Esse é o nosso interesse. E é para isso que nós estamos lutando. Então, eu gostaria realmente de parabenizá-los por essa manifestação. O IPU dar um exemplo de cidadania hoje. Eu reputo que hoje é um dia que entra para a história da cidadania do IPUense. E por conta disso, eu também me orgulho de estar aqui com os senhores. Eu venho aqui, quero prestar contas de cada um dos processos. Gostaria, como não posso atender a todos, porque é muita gente, minha sala é pequena, gostaria de que fosse feita uma comissão de alguns representantes, que uns oito, umas oito, oito pessoas, que pudessem entrar na minha sala para que eu pudesse detalhar cada uma das investigações, o que está ocorrendo, qual é a situação que está a cada uma e qual é a medida que vai ser adotada. Nós temos, em processo de finalização, cerca de dois a três procedimentos que vão acarretar novas ações por improbidade e, consequentemente, novos pedidos de afastamento do gestor. Então, está mais do que na hora, está passando da hora de que o judiciário realmente se sensibilize com a causa do povo. Então, eu gostaria, se a doutora Suiane puder, vir aqui e realmente mostrar que está sensível ao problema da população, porque é um problema de todos nós. Então, vamos simplesmente manter a manifestação nesse patamar de cordialidade, de respeito, porque com violência, com quebra-quebra, a gente não compactua com esse tipo de atitude. Isso aí a gente deixa lá para baderneiros que realmente não são cidadãos. O cidadão faz esse tipo de manifestação pacífica e ordeira. Muito obrigado a todos. Aplausos Obrigado.